Música Hora de Sandra Tese aqui no programa Manda a gente falar daquelas roupas confortáveis Pra ficar em casa Sandra, tu tá estreando Meu espacinho novo aqui pra moda É, eu tô aqui estreando Bem acomodada Quero saber se tá confortável Bem confortável, hoje tá muito bom Hoje só você trabalha, eu nem vou falar A gente tem que levar os clientes Na bandeja, né Sandra? É, a Sandra sabe disso Porque ela já tá nesse mercado há muitos anos Há muitos anos E a gente faz de tudo É, eu quero saber se eu tô te tratando bem Tá, muito, demais Bom, eu vou começar pelo meu, né? Pelo teu pijama Deixa eu me exibir um pouquinho, né Sandra? Gente, me digam se a gente Não morre com um pijama desse Esse daí é maravilhoso E ele tá um luxo, né Sandra? Esse daí não dá pra sair muito na rua Porque ele é bem pijama mesmo Mas ele tá maravilhoso, né? Tá lindo Não, olha aqui, gente Um luxo Esse aqui é meu Mas é claro que a Sandra tem mais Lá na loja, né Sandra? É E tem outros tamanhos também E outros tamanhos Eu gosto bem amplo Então eu peço GG GG Porque tu gosta de... Ah, deixa eu mostrar Essa nas coisinhas Ó, isso aqui também é meu Sabe o que que é isso? Térmicas Tem coisa melhor do que a gente botar uma térmica Novinha E ela não faz volume E esquenta ao mesmo tempo É muito quentinho Esquenta como um musão, né Sandra? E tem muita gente que tá usando como camiseta Com certeza Porque não deixa de ser uma camiseta É, mas eu uso direto assim pra sair Já vamos aproveitar e mostrar, Sandra Que tu tem um cuecão É Olha aqui, ó Quem é que gosta de uma cirula Pra botar por baixo da calça? Tava um pedindo da cirula Então eu peguei e resolvi comprar Caneladinha, não é? Super gostosa Passar com o punhozinho embaixo Agora preparem os corações Pra esse pijama aqui de cambraia De cambraia de linho Olha aqui, gente Que é isto aqui Se aqui, Sandra A Julie já vai olhar e vai dizer assim Mãe, por que que você não pediu pra mim? Olhem que lindo, gente Olha que tecido Não, e eu adorei assim, ó A delicadeza do rosa misturado com cinza, né? Com cinza, é E o tecido é uma delícia, né Sandra? A cambraia de linho, né? Meu Deus Antigamente era aqui E outra coisa também Esse daí não amassa É bom porque não amassa Ele é uma delícia, né? Sandra E adorei a combinação Aqui, ó Pro friozinho Esse soft, ó Ele é um canguru E ele tem a... Vamos tirar a calça A calça Tem a ribana embaixo Olha que delícia, gente Quentinho Quentinho Isso aqui pra colocar depois de um banho É E ficar... Não tem melhor, né? Vamos botar a calça nisso? E ficar assistindo feminíssima Ah, com certeza E agora a gente vai estrear a nova temporada do estilo próprio Vai ter muito conteúdo de moda Então... As pessoas botam o pijaminha da Sandra pra assistir, né Sandra? E esse daqui ali Esse daqui eu achei lindo também Olha que lindo, gente Esse daqui é de piscolaicra Também tipo abriguinha Olha que amor E o canguru também Olha aqui, ó Aí eu achei ele muito bonitinho, Sandra Muito mesmo E tá bem delicado Vamos botar as calças ali, né Sandra? É Pra não precisar perder tempo botando aqui Ó, gente Esse aqui, se vocês tocassem nisso aqui Isso aqui é um mousse, né? Não é mousse que chama? Não é mousse que chama Que gostoso, Sandra Que delícia, né? E nesses tons pastéis Ele tá super delicado A calça é rosa É, não é salmão isso? Pois é, é um salmão Rosa é esse aqui, né? Rosa é esse daí Ó, esse aqui, gente Eu acho que nem precisa tirar a calça, né Sandra? Ah, não A calça Ela é petit pot? Ah, não Não, a calça é toda O punho que é É o punho Olha que amor, gente Mas ele tem aquele detalhe do bolso Olha que amor Olha aqui, ó Detalhe do bolso Olha que bonito que fica Esse bolso, faca É uma graça E dentro tem o mesmo O mesmo tecido E é muito quentinho, gente Muito quentinho mesmo O mesmo tecido dos coraçõezinhos Ainda na onda dos quentinhos Pra aquelas que gostam Daquele mais tradicional, né Sandra? Esse daí é bem clássico, né? Bem clássico Com a rendinha Com a fitinha, ó Quente Quente Que é uma maravilha, não é? A gente ainda tem muito frio por aí, né Sandra? Ah, diz que vai vir mais uma onda de frio, né? Gente, a Sandra Tese Fica na Ramiro Barcelos Ali na Galeria Vila Rica Bem naquela ruazinha Na Ramiro Com a Frederico Link Número 14 Número 14 Que é aquela rua do Santander Ali tem ponto de táxi É fácil pra chegar também Porque é fácil de estacionar E tantos anos de moinhos de vento Muita tradição e qualidade Muita tradição e qualidade